Penso que todos os participantes levam daqui alguns instrumentos que lhe podem ser muito úteis para não só para hoje, para o dia de hoje, foram muito úteis aqui hoje na sessão, mas o que eu tentei fazer foi que fossem materiais que eles pudessem usar no seu futuro profissional e que os possa ajudar a encontrar o seu caminho.